E-Sono é o mais recente lançamento da Inodine 3B Scientific para enriquecer suas aulas de ultrassom. E-Sono opera como uma plataforma baseada na web, e tudo o que você precisa é de um dispositivo conectado à internet para começar a praticar. Não é necessário hardware ou máquinas adicionais. Com uma vasta biblioteca de imagens reais, incluindo casos patológicos e não patológicos, os alunos terão o conteúdo necessário para desenvolver habilidades de aquisição de imagens. Para aumentar o realismo e melhorar a coordenação mão-olho, você pode usar seu smartphone para praticar a aquisição de imagens. Com o E-Sono, instrutores podem facilmente criar, alterar e atribuir conteúdo aos alunos, economizando tempo valioso. Uma página exclusiva é criada para sua organização gerenciar tudo o que você precisa. É simples incluir alunos, criar e atribuir conteúdo. Ganhe acesso a uma biblioteca em expansão com mais de 600 imagens, incluindo patologias e não patologias. Como uma plataforma online, sua assinatura também inclui as futuras imagens que serão adicionadas à nossa biblioteca. Órgãos são apresentados em múltiplas visões, permitindo que os alunos ganhem uma melhor compreensão das condições dos pacientes. Use a sonda digital para simular movimentos como na vida real. Arraste, gire e incline para navegar pelo manequim virtual e adquirir a imagem desejada. Uma vez que uma imagem é adquirida, os alunos a submetem para avaliação e recebem feedback imediato, comparando seus resultados ao que era esperado pelo instrutor. Assim como em máquinas reais, use ferramentas como anotações e medições para destacar o que é relevante em suas imagens. Ferramentas de anotação, medição linear e de circunferência estão disponíveis para apoiar suas descobertas. No grupo de exercícios POCOS, os alunos podem navegar por diferentes imagens do mesmo paciente para seguir o protocolo. Explore uma biblioteca com 40 pacientes com diversas imagens em diferentes condições. Para cada exercício POCOS, um conteúdo adicional está disponível. Os alunos têm acesso a instruções detalhadas sobre como e onde posicionar a sonda nos pacientes. Siga as instruções, submeta o exercício e receba feedback imediato sobre o que era esperado pelo instrutor. Questões de múltipla escolha podem ser adicionadas para apoiar a compreensão de cada caso. Use um mouse ou touchpad para controlar a sonda virtual, ou para aumentar a experiência de aprendizado. Conecte um smartphone para praticar a coordenação mão-olho enquanto adquire as imagens. Escaneie o código QR e experimente a versão Lite agora. Ou apenas entre em contato com um de nossos representantes de vendas para uma demonstração completa.